Oi, eu sou o Silas Kizan e hoje eu vou contar a história do Bruno Pereira da Silva, mais conhecido como Bruno Diferente. Eu sinceramente ando navegando muito pela internet e às vezes eu acho coisas como essas. Quem gosta de manga com sal? Você já comeu manga com sal? Manga com sal. Manga verde com sal. Quem aí já comeu manga com sal? Manga verde com sal. É muito gostoso, né? Tô aqui no quintal de casa e a mangueira tá cheia de manga. É verdade. Graças a Deus. E quando eu vi o vídeo do Bruno, eu falei, caraca, que espécime é essa de ser humano? Aí eu fui pesquisar pra saber. E gente, eu descobri que ele já foi candidato a deputado e teve até um número considerável de votos. Mas infelizmente ele não foi eleito. Se você acha que pra ser eleito e ter um bom vídeo pra sua campanha tem que ter muito dinheiro, esse vídeo aqui vai fazer vocês pensarem diferente. Meu querido amigo escuroçaense, das cidades vizinhas e de todo o estado do Pará. São Bruno Diferente, candidato a deputado estadual. Peço seu voto para que juntos possamos fazer a diferença. Número 10, 3, 4, 5. 10, 3, 4, 5. E de Deus mais ou menos foi Jair Henrique. Jair Henrique. Você vai perceber que ele é um cara bem humorado, gosta de fazer piada, gosta de gravar vídeo feliz. Mas se vocês realmente pesquisarem a história dele, é triste, mano. É um bagulho bem triste. Pra quem não sabe, o Bruno, ele tem uma doença genética que faz com que o seu couro cabeludo, dentes e unhas não cresçam ou são muito frágeis. E uma parte dessa doença também influencia muito na altura da pessoa, no desenvolvimento. Por isso que no vídeo onde ele está dançando, ele é pequeno. Então, por favor, não ridicularizem ele pelo seu tamanho ou pela sua doença. Se você fizer isso, você é um babaca. E tiveram alguns retardados que começaram a ridicularizar ele no WhatsApp, tá ligado? Chamando, olha o ET, olha o ET. E mano, os caras são doentes, velho. Os caras, ah, eu vou zoar independente se ele fica mal ou não. Porque o que importa é eu ser engraçadinho. Tá, voltando ao assunto da história dele. Ele é um morador da colônia de Prauajó, no município de Curaçá, no interior do Pará. E a sua infância, ela foi complicada porque quando a sua mãe engravidou, o seu pai o abandonou. A sua mãe, quando ele nasceu e viu que ele tinha aquela doença genética, ela o abandonou e ele ficou sobre a guarda dos avós. Eu sei que eu não preciso ficar falando e reafirmando, mas mano, esse preconceito é um bagulho que realmente pode abalar a autoestima de uma pessoa. Então, só não cometam, velho. E se alguém conseguir o número dele, não façam igual fizeram com o Mario Games, por favor. Agora aqui vai uma coletânea de vídeos maravilhosos do Bruno. Esse vídeo eu apelidei carinhosamente de liquidificador. E esse vídeo é o incrível liquidificador. Suco de limão com gengibre, suco de limão com gengibre, vitamina C, antioxidante, muito bom. Ah, uma delícia. Eu quero pedir pra vocês, por favor, seguem o meu Instagram e o Instagram do Bruno, por favor, porque não é fácil fazer vídeo assim.